Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai mostrar a minha porquinha porque eu vi vários comentários que tinha pedido mostrar a minha porquinha. Como que é o nome dessa porquinha? É... Charlotte! A Toto ganhou a Charlotte no dia das crianças, mas aí não deu tempo de mostrar, né? Porque muitas coisas pra fazer assim, muito ocupada, sabe? Então a gente vai mostrar pra vocês a porquinha da Toto que ela é muito linda, sabe? Então a Toto vai mostrar pra vocês que ela é muito linda. Gente, ela tava querendo muito, 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 muito. Essa porquinha é muito linda. E ela tem um distância... E ela é bem grandona. É? Não é um porco de verdade não, né? Não. Então mostra, um, dois, três e... Era isso que a Toto queria esse dia das crianças, gente, ó. Um porquinho que cabe na palma da mão. Para de trolar a pessoa. Gente, não é essa porquinha. Essa porquinha é o filhotinho. Filho ou filha? Filha. Filha, menina? Ela é a filhazinha. E que ela faz o quê, Toto? Se você estiver estressada, você pode jogar no teto e aí... E gruda. Mas não é essa porquinha, tá, gente? Joga no teto pra gente ver. Ela tava brincando de jogar no teto. E gruda. Não é essa porquinha. A gente tava trolando vocês. A Toto queria muito, né? Muito um presente. A mamãe teve que comprar lá na internet. Tive uma ideia. Se vocês quiserem esse porquinho também, porque às vezes a gente mostra alguma coisa... A gente vai colocar bem aqui embaixo o link. O link embaixo. E aí se você tiver vontade de ter essa porquinha também, quiser pedir pro Papai Noel, de Natal, ou de aniversário, de alguma data, a gente vai colocar o link aqui embaixo. Já corre aí e não faz a sua cartinha ainda se você quiser essa porquinha. É, faz uma cartinha e pede pro porquinho, porque é muito legal, né, Toto? Eu, a... Ela só vem com dois acessórios, mas aí você pode comprar mais, que nem eu comprei. Isso, então a gente vai mostrar pra vocês. A Toto queria muito e eu achei muito fofa. Agora é verdade, né? Agora é verdade, vai. Um, dois, três e... Tchanal! Gente, olha essa porquinha. Agora essa porquinha, deixa eu ver. É de verdade, olha lá. Ela é grandinha, cabe na mão. Ela é muito fofa. É quase do tamanho da minha mão. Vamos mostrar o narizinho dela? O narizinho dela. Gente, olha o narizinho dela. Olha o narizinho, mexe. Ela faz barulhinho. Ela vai mexer com o meu narizinho. Ai, deu um beijo. E ela, gente, ela é gostosinha assim. Na hora que você pega... Na hora que você pega, né, Toto? Aqui, olha aqui a orelhinha, ó. É um tipo de... É um negócio, é, borracha, ó. Dá pra colocar um brinquinho aqui. Dá pra gente virar e colocar um brinquinho. Verdade, vai ficar muito legal. Esse é o cabelinho tão bonito. A Toto tinha colocado um pelinho aqui nela. Tava bem fofinho, bem rock and roll. Olha aqui. O olhinho, o corpinho. Aí só aqui, ó. Que ela é outro tecido, mas... Ah, não, ela é fofinha também. Aí não é. E aí... Aqui é, só que aqui não. Ela vem, Toto, com uma coleirinha, né? Onde que tá? Eu não sei. Ela vem com uma coleirinha. Toto tava... Deve estar no seu quarto de brinquedo. Ela vem com... A gente vai procurar um comercial. Bota aí, editor. Vou botar um comercial que eu achei. Quando eu fui comprar, eu achei esse videozinho. Eu vou botar aqui. Vou botar aqui na tela pra vocês verem. É, ela que achou na internet e me mandou. Então, assistam aí o que ela faz. Dê um oi para a Pigly, a bebê porquinha mais fofa, que rebola quando anda. Tem o narizinho mais fofo, para dar beijinhos de esquimó. Ela adora a sua mamadeira. Oh, eu te amo, Pigly. Vocês viram que legal? Dá pra fazer um monte de coisa com ela. Ela passeia. A gente só não sabe onde a gente colocou. Mas ela anda, ó. Ela anda e ela emite mais de 25 sons. E ela não faz outro barulhinho? Não tem outra coisinha aqui? Ah, o focinho. Mostra o focinho. Liga. Não. Ela quer sair daqui. Ela quer dançar? Vamos colocar aqui. É que ela não dança na coberta. Gente, vem uma... Ah, mofinho. Gente, olha que bonitinho. Vem uma mamadeirinha. 3, 2, 1 e... Ah! Gente, é o seguinte. Vem... Eu peguei algumas mamadeirinhas. Vem uma mamadeirinha. Vem o porquinho quando você compra. Ah, essa aqui. Olha que bonitinho. Só que a gente comprou essa. É, aí eu fui numa lojinha e comprei alguns acessórios pra ela. E aí a Totô queria essa daqui, ó. Que daí parece... Que parece que é leitinho. Deixa eu explicar pra galerinha. Porque às vezes eles compram e acham que vai vir tudo isso. Não vai vir. O que vem é igual o videozinho que vocês viram. Vem a porquinha, vem a coleirinha e vem essa mamadeirinha. É muito fofo ela mamar, quer ver? A Totô fez um kit pra ela, ó. Mas olha que fofinha ela mamando. O narizinho dela... E ela rota ainda. Quer ver? Ela fala às vezes... Ah! Um. Um minuto de silêncio pra ela rotar, quer ver? Ela vai falar cheia, ó. Vai de novo. Agora ela vai falar... Mas fica quietinha. Ó. Tá cheia. Tá cheia? Vamos ver se ela quer isso aqui. Vamos ver se ela vai mamar tudo. É muito legal essa mamadeira, porque você... Ó, não tem nada. Ó, ó. Tá cheio. Quer um leitinho, Totô? Tira a mãozinha, senão não vai aparecer. Eu vou mamar, mamãe. Vou mamar. Mamar. Gente, eu amava essa mamadeirinha quando eu era criança. E aí a mamãe comprou várias coisinhas. Olha isso. Um secador. Vai, seca pro suporquinha. Mamãe, eu vou pentear dela. Zzzzz. Agora eu vou colocar uma presilha. Presilhinha. Gente, eu fui numa lojinha. Ela quer presilhinha. Ai, eu não quero presilhinha. Eu não quero. Muito baratinho esses acessórios. Olha que fofinha. Bota ela do seu ladinho pra ver. Ai, saiu. Acho que é só aqui na pontinha, ó. É que é gordinha. Ela é gordinha, é. Ai, meu Deus. Vamos escovar o dente. Não é pra correr. Vai, mamãe. O que faz isso? Ai, que chulé. Que escova eu pego pra ela, gente? Deixa o like e se inscreva no canal. Eu acho que se inscreva no canal. Se inscreva no canal? Aham. É menorzinha. Vou colocar a pasta. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de bafinho. Tchau. Nossa, você faz isso com a sua escova? Você enfia no seu nariz? Maquiagem. Maquiagem. Chique. E é maquiagem de mentira, gente. Gente, às vezes eu pego isso aqui e eu finjo que é negócio de orelha. Olha que legal. Não tem pó. É só o de mentirinha, né? E ele não sai. Não sai. Muito legal. Dá pra brincar. Eu vou pegar a cor azul. Tá. Passar embaixo dos olhos. E aí a gente vai comprar... Ai, que soninho. A gente vai comprar uma bolsinha. Tinha delineado. Eu não sei onde está. Verdade. Tinha até um esmalte, não lembro. Esmalte, não é? A gente vai comprar uma bolsinha de porquinha, porque daí a gente coloca tudo isso. Olha isso aqui. O que é isso aqui? A necessaire. Você compra um delineado? Sim. A necessaire. Tem um delineado. Mas como a necessaire vai caber? Isso, isso, isso. Na bolsinha vai caber? Ah, na necessaire é de brincadeira, filha. Não cabe. Ó. Essa é a sombra. Que falso. Esse aqui é o pó. O pó abre? Abre. Então abre aí, mamãe da porca. Veio com defeito, porque não tem nada dentro. Ó, a escovinha, a prisilinha. Outra escova. A escova, a chupeta e o secador, gente. E é uma pasta de dente, que é a minha. Muito legal. Cheirão, galera, é muito... Cheiroso. E aí era. Gostoso? Não, gente. Então essa foi a porquinha da tutô de presente de dia das crianças. Ela amou. Achei muito fofinho também. É muito gostosinho. Ela dorme às vezes assim, ó. Aí ela dorme assim, ó. Aí eu tenho que tirar de madrugada, porque daí senão ela vai que ela dorme em cima. E daí vai machucar ela. Vamos colocar a prisilinha pra dar tchau. Ai, que fofa. Vamos ver se ela combina com a tutô. Olha como que ela combina com a tutô. Ai, que maravilha. Acho que esse presente era pra mim. Era pra você? É a minha cara. O que mais que ela... Que ela... Nossa Senhora! Que mãe desnaturada! Que mãe desnaturada puxou as orelhas do porco. Vou puxar as orelhas. É que olha o que eu ia fazer. Meu Deus! Um estilingue, pá! Estilingue. Você ia gostar que fizesse com você? Não faz com as pessoas o que você não quer que faça com você. Ela não é uma pessoa. Ela é sua filha. Quem diz que eu sou uma porca? Ai, meu! Mais um barulho. Porca, tutô. Você não acha que parece? A tutô é uma porquinha. Esse foi o presentinho da tutô. Se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo, né? Maria Alice ou é Charlotte? É que tem um meme. Ahn. Assim, ó. Maria Alice, fica quieta na cabeça. Maluca. Maria Alice, para de mexer e vira pra cá. Gente, essa menina endoideceu. É assim. Maria Alice, você tem que ficar quieta. Gente do céu. Deixa a cabeça aéreo. Meu Deus! Ela tem funções que a gente não sabe ainda, entendeu? Porque aqui, ó, tem três botãozinhos. Tem o ligado, desligado. E aí tem coisas que a gente não descobriu ainda, gente. A tutô tá doida ali. É que agora ela tá dançando. Cuidado, não mexe, porque eu apertei aqui. Não aperta. Vamos jantar. Vamos tentar. Maria Alice, eu tenho que ficar quieta. Olha, gente, ela andando. Olha que bonitinha. Maria Alice! Pera. Vamos ver se a gente puxa o rabo. Se ela faz alguma coisa. Ela não faz nada, mamãe. Olha que fofinha ela andando, gente. Quando eu puxo o rabo, ela não faz nada. Quase cai do sofá. Maria Alice, você tem que ficar quieta. Vai acontecer, meu Deus. A tutô tá muito doida. Mãe, se vira pra cá. Eu vou cuidar da tutô amanhã, sim, pra ver se ela vai gostar. Ai, mãe, tá doendo. Não tá doendo nada, bife. Tá doendo nada. Então foi isso. A gente vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. A tutô amou a porquinha, né? Você gostou, amor? Sim. Ela amou muito. Eu também achei fofinha. Eu não ia comprar, não, né? Mas aí depois eu achei muito fofinha. Porque no passado ela queria um brinquedo e ela não brinca com aquele brinquedo. Que era aquele bicho lá que faz cocô na privada. É por causa... O flamingo, ela não... Por causa, mamãe, que ele tá sem bateria. E é por causa que a comida eu não tô achando. Então tem que comprar brinquedo fácil que vai brincar. Porque tem que brincar. É, e esse é um brinquedo fácil. Então ela tá brincando muito e é muito fofinho. E é isso. Se vocês gostaram dela... A gente pode vir mais vezes trazer ela, né? A gente pode comprar mais acessórios. Enfim. Vocês precisam muito falar pra gente... Cuidado mais disso aqui, mamãe. É, mas eles precisam muito falar nos comentários. Dar ideias e ver se eles gostaram. Daí a gente pode trazer mais vídeos. Né? Sim. Então dá tchau pra galerinha. Fala pra eles se inscreverem no canal. Como foi isso, gente? Eu amei minha pepa. Dá tchau, porquinha. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Da mamãe e da vovó. Eu sou a vovó. Eu sou a vovó, não sou? Eu sou a mamãe dela. Meu Deus deus, eu sou a vovó, cara. Ô, você é a vovó da ursa. Eu sou a vovó de um monte de gente. Da minha amiga. Do meus bichos de pelúcia. Que que é isso, mamãe? Você tem muito neto? Então foi isso, gente. E agora a gente vai sumir. Tchau. 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 Cadê a porquinha? Cadê a porquinha? O narizinho. Ela vai. Beijo.